Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar Tem gente que vem e quer ir, tem gente que vai e quer ir, tem gente que vai e quer ir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida É a vida É a vida do encontro é também despedida